Nossa, como eu amo essa vida, ficar deitada aqui no sofá, assistindo minha série favorita, inclusive. Eu amo essa porque ela mostra várias receitas de comidas, por exemplo, bolo, brigadeiro. Eu acho que hoje eu vou fazer um brigadeiro, um bolo, não sei. Ai, porque eu tô com muita fome. Pera, o que é isso? O que é essa revista aqui? Revista Fitness? Pera, tá falando que abriu uma academia aqui na cidade, como assim? Será que isso é um sinal? Eu acho que isso é um sinal pra eu ir pra academia, porque eu não tô sendo saudável ultimamente. Então, pera, tive uma ideia. Eu vou fazer um dia tentando ser saudável por 24 horas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que hoje é o dia certo pra começar. Essa revista aqui é um sinal, entendeu? Porque é tudo sinal do universo. E bom, eita, meu Deus. Eu vou colocar aqui uma roupa de academia que eu nunca usei. Eu comprei ela e eu nunca usei. Olha só, eu acho que eu vou usar essa aqui mesmo. Eu fiz aqui umas trancinhas, coloquei um boné e uma garrafinha de água. E tem essa bolsa aqui que eu nunca usei na minha vida. Então, acho que hoje vai ser o dia. Mas, na verdade, deixa eu deixar ela aqui, porque antes eu quero comer alguma coisa. Porque tá quase perto do meio-dia. E ir na academia sem comer, acho que não vai ser legal não, né? Então, é bom eu preparar alguma coisa. Vamos ver o que tem aqui pra comer. Salada... Eu queria comer... Se eu fosse comer, eu comeria muita batata frita. Mas hoje, como eu vou ser saudável, eu vou ter que escolher alguma opção. Bom, acho que salada César é uma boa opção pra hoje. Então, vamos aqui cortar e fazer. Vamos aqui cortar as coisinhas. Eita, meu Deus. E eu não posso chegar muito tarde, hein? Vamos lá, será que vai ser legal? Eu nunca fui na academia na minha vida. Vai ser meu primeiro dia hoje. Então, vamos ver como eu vou me sair. Bom, vamos aqui fazer. Vamos colocar no forno. Liga aqui e coloca na panela. Gente, cadê a panela? Ok, então tá bom. Prontinho, terminei minha salada com uns pedacinhos de frango. Bom, ela parece que tá muito boa. É só questão de eu acostumar o meu paladar. Então, vamos aqui comer. Deixa eu experimentar. Não é que tá boa mesmo? Tá bem diferente do que eu costumo comer. Então, eu acho que eu gostei, hein? Eu acho que eu gostei. Aqui, deixa eu comer mais um pouquinho. Eu tenho que ficar forte, né? Eu não posso ir fraca pra academia. Pronto, deu boa aqui. Eu vou pegar alguma coisa aqui pra tomar. Ah, eu preciso fazer ainda. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que eu posso fazer. Pera, deixa eu ver onde é que é. Tomar um lanche. Na verdade, eu vou pegar um suco, alguma coisa pronta aqui. Uma água. Deixa eu ver. Eu vou pegar um suquinho mesmo, gente, que tem aqui. Pra dar uma animada, né? Pronto. Então, vamos lá pra academia agora. Eu vou ali pegar o meu carro. Eu acho que não é uma boa ideia de carro se eu quero ser saudável. É, hoje eu vou ter que ir de bicicleta. Deixa eu fechar o portão, porque eu não quero ninguém assaltando a minha casa. Bom, já que hoje é o dia saudável, eu vou ter que ir de bicicleta até lá, né, gente? Porque uma coisinha de diferente já faz toda a diferença aqui na nossa rotina. Então, vamos lá, né? Eu tenho que ir. Acho que vai dar uma meia hora até lá a academia. Então, eu vou pedalar aqui. Bom, eu acho que eu cheguei na academia. Nossa, ela é muito bonita. Eu vou deixar minha bicicleta aqui. Eu espero que ninguém roube, né? Nossa, olha isso. Eu vou falar aqui com o moço. Moço, então, hoje é o meu primeiro dia aqui na academia. E eu não sei nada. Ai, e eu esqueci minha bolsa. Mas, não, não faz mal, porque não tinha nada de importante nela, não. Deixa eu ver. Ai, aqui tem suplementos. Tem suplementos, mas eu não posso usar ainda, eu acho, ou eu posso, moço? Ah, entendi, moço. É, eu não posso usar ainda, porque eu não tenho nível suficiente. Mas, tudo bem. Eu vou entrar aqui pra começar o meu primeiro dia. Mas, antes, eu preciso me alongar, porque senão eu não quero quebrar, nem distender nenhum músculo. Não vai ser legal. Então, eu vou esticar aqui e puxar minha outra perna aqui. Ai, meu Deus, eu vou cair pro lado. Ufa, deu tudo certo. Agora, vamos puxar aqui o braço. E puxar o outro. Ok. Deu tudo certo? Aqui, tá bom. Deu, já deu de alongamento. Bom, vou começar por esse aqui. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Eu não sei. Eu vou fazer aqui e... Ai, meu Deus do céu, gente. Eu acho que eu vou me quebrar. Ai, ok. Três. Quatro. Chega, tá bom. Nossa, eu acho que isso aqui é muito forte pra mim ainda. Meu Deus. Eu acho que é melhor eu testar outras coisas. Bom, o que que esse aqui faz? Gente, será que eu vou conseguir levantar tudo isso? Ai, eu não sei não, gente. Um, dois e três. Não, chega, gente. Não aguento não. Esse negócio é muito pesado. Tem 200 quilos nisso aqui. Não. Nossa, gente. Bom, eu vou fazer esse aqui que eu tenho que erguer os pezinhos pra cima. Então, vamos lá. Ah, esse aqui tá fácil. Afinal, o peso tá ok. Não tá que nem aqueles lá cheio de peso, né? Meu Deus do céu. Primeiro dia da academia, já querem me matar. Nossa. Ok. Ai, ai, ai. Aqui tá tudo bem. E vamos lá pra esse outro. Acho que eu não aguento mais, não. Ai, gente. Nossa, esse primeiro dia aqui já tá sendo cansativo, hein? Bom, agora eu vou vir aqui pra essa salinha. Porque aqui dá pra fazer tanto yoga quanto exercício tipo abdominal. Então, eu vou fazer primeiro aqui uns abdominais. Cadê? Meu Deus, gente. Eu entrei dentro do chão. Aqui, ó. Um, dois, e três, vai lá. E quatro, e vai mais um, cinco, e pronto. Ok. Agora, eu vou fazer põe chinelos. Vamos lá, põe chinelo. Vamos começar a cardio. Uh! Põe chinelo é a minha parte favorita. Porque é só colocar uma música, já dá pra animar aqui. E vamos dançando, e vamos pulando. Uhul! Nossa, eu já tô me sentindo super mais animada. Eu tô me sentindo mais feliz de quando eu tava assistindo sério em casa. Nossa, isso aqui tá sendo muito legal. Apesar de cansativo. Bom, eu acho que eu vou fazer yoga agora não, porque eu quero ver o resto das coisas ainda. Então, eu preciso estar bem animada. Nossa, tem bambolê. Mas esses aqui, eu comprei algumas coisas que tem lá em casa. Porque eu tenho uma academia atrás da minha casa. E depois eu vou testar essas coisas lá, então. Bom, agora pra lançar cardio, depois do treino, eu posso fazer tanto bicicleta quanto eu posso fazer esteira. Bom, eu vou tentar ir na esteira. Ah, eu vou andar primeiro, porque eu nunca fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Eu vou cair. Gente, eu preciso me assegurar nisso aqui, senão eu vou cair. Ai, ai. Meu Deus, tá muito inclinado. Isso aqui é muito difícil. Nossa, eu tô super cansada. Ai, eu não vejo a hora de chegar em casa e comer alguma coisa. Ai, mas eu não posso comer nada muito forte, né? Tipo um pastel. Mas eu queria tanto um pastel, uma coxinha. Mas hoje eu vou ser saudável, hein? Ai, meu Deus, ok. Vamos lá. Agora eu vou tentar dar uma corrida, hein? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Uhul! Gente, eu tô caindo pra trás. Não, corre, corre, corre. Aí. Uhul, ok. E olha essa vista aqui bonita. Eu amei essa academia. Ela fica num lugar muito bonito. Bom, acho que deu por aqui. Nossa, eu tô super cansada. Eu preciso ir pra casa, tomar um banho. Gente, essa fruta aqui dá pra roubar? Não dá pra roubar, não. É, eu vou ter que ir pra casa. Então, eu vou pegar minha bicicleta. E apesar de cansada, eu vou voltar pra casa de bicicleta de novo. Porque hoje eu tô sendo saudável. Ih, peraí. Eu tenho que voltar lá. Meu Deus do céu. Uhul, finalmente cheguei em casa. E agora eu preciso comer alguma coisa. Porque eu tô morrendo de fome. Nossa, me deu muita fome. Bom, agora eu não sei o que eu vou comer. Tem tanta opção aqui. Bom, eu vou dar mais uma olhada. Nossa, eu achei um açaí. E ele é super saudável. Então eu vou fazer ele aqui. Gente, vamos colocar aqui os ingredientes. Estou batendo tudo, misturando tudo. E tá pronto. Ele é super saudável porque ele vai várias frutas. Vai aveia. Eu acho que é o que eu precisava. Nossa, eu deixei a minha salada aqui. Meu Deus do céu. Pera, deixa eu guardar isso aqui em algum lugar. Não é maio? Ai, meu Deus. Acho que é melhor eu guardar na geladeira, na verdade, né? Guardar aqui. Pronto. E agora eu vou comer o meu açaizinho. Aqui, deixa eu pegar. Comer. Vamos comer. Nossa, tá muito bom. E açaí é uma coisa tão boa e tão saudável, mas o tempo. Aqui, comi, comi, comi. E agora, eu lembrei que eu queria ver aqui, ó. Eu tenho uma academia atrás da minha casa. Que era mais de enfeite, né, gente? Não sei a verdade. E aqui, ó. Pronto. Eu tenho esses bambolês. Que eles também são um ótimo exercício aqui, ó. Pra ver a gente ficar bamboleando, bamboleando. Uh! Eu também tenho essa bola aqui. Eu não sei muito bem como usar ela, na verdade. Deixa eu ver. Colocar. E agora? Gente! Eu não sei muito bem usar ela, não. Acho que ela vai ficar ali mesmo. Ai, ai. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer yoga aqui? É, eu não tenho tapete de yoga. Ah, mas tudo bem. Agora, eu vou tomar um banho. Pra fazer a minha rotina de skincare. Então, deixa eu colocar a minha roupa de banho. Personalizar. Aqui. É a minha roupa de praia, mas eu vou usar ela pra tomar banho, né? Porque eu não quero tomar banho com roupa de academia. Aqui. Vamos lá. Nossa. Um banho de banheiro agora vai ser perfeito pra relaxar. Ai, como eu amo essa vida. E de pensar que até agora eu estaria assistindo série, né? Eu fiz muito mais coisa no meu dia só de ter começado essa rotina saudável. Pronto, terminei meu banho. Já coloquei essa roupa de pijama mais confortável pra ficar em casa. E pra terminar, eu vou fazer um skincare aqui no meu rosto. Passar essa máscara aqui, ó. Facial. Deixa eu pegar. Que eu acho que ela é de morango. Eu chuto ela ser de morango porque ela é vermelha. Pra eu poder relaxar. Porque também cuidar aqui da minha pele é também uma forma de eu ser mais saudável. Ai, é de morango mesmo. Olha, tem até moranguinha aqui no meu olho. Pronto. Ai, eu quero ver enxergar com esses morangos no meu olho. E agora eu posso voltar a assistir a minha série. Descansar em paz enquanto eu fico aqui com o meu skincare. Ai, ai. Esse dia foi muito legal. Até que eu gostei dessa rotina mais saudável por 24 horas. Eu acho que eu vou fazer mais. Quem sabe um dia eu evoluo na academia, né? Agora eu vou ficar aqui assistindo a minha série. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.